Roberto tirou a tentativa do Figueiredo, olha a chance do Vasco, Peck bateu! Ele pede um pênalti, pênalti! É pênalti! Pênalti pro Vasco! A bola pegou no braço! Peck bateu! Tem pênalti pro Vasco! Lá vem Nenê! Nenê bateu o pênalti! Gol! Nenê do Vasco! Nenê! Pra começar bem demais o jogo! Pra respirar mais aliviado, pra tirar um pouco da tensão! Nenê de pênalti! É gol do Gigante da Colina, é gol do Vasco!